Eu ressuscitarei No dia final Quero saudar você que reza comigo pelas almas do purgatório Hoje nós vamos refletir sobre algo que deve sempre nos questionar Será que temos a certeza da salvação? Em mortes que parecem de condenação eterna Importa ter em conta a infinita misericórdia de Deus Podem essas almas estar no purgatório E quantas lá estarão esperando o sufrágio dos vivos? As almas do purgatório Elas têm a certeza absoluta da sua salvação Sabem que dali sairão E que os seus sofrimentos as preparam para uma felicidade sem igual Resta-nos uma expiação temporária mais ou menos longa Nós, pelo contrário, não temos neste mundo tal certeza E disso é necessário que estejamos convenientemente esclarecidos Sem especial revelação não é possível a certeza divina Absoluta e infalível da própria salvação Podemos, no entanto, ter uma certeza humana Uma segurança moral Mais que suficiente para excluir qualquer temor racional E nos fazer caminhar vida fora de coração sereno e dilatado Vem a propósito a chamada grande promessa Feita pelo sagrado coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Nela se promete a todos quanto comungarem fervorosamente E seguidamente, nas nove primeiras sextas-feiras de cada mês A graça da salvação E que não morrerão sem os sacramentos Quando a morte for repentina Deus pode excitar na alma, em pecado Disposições de contrição sem os sacramentos Suficientes para obter a graça e, portanto, a salvação eterna Outros sinais e garantias de salvação existem como A devoção sincera e constante à Nossa Senhora E a prática fervorosa da vida cristã A árvore cairá para onde ela estiver inclinada Com ração se diz Tal vida, tal fim Deus infinitamente bom Premiará em nós os dons da sua misericórdia Contanto que perceberemos no seu amor até o fim Ele é fiel e verdadeiro nas suas promessas Se procedermos segundo a consciência E dentro da lei do Senhor Podemos e devemos viver tranquilos na esperança da vida eterna E mais Não nos faltará a poderosa e grata intercessão Daquelas almas que beneficiamos ou libertamos das penas do purgatório Amanhã iremos refletir Sobre o que os santos nos dizem sobre o purgatório Rezemos pelas almas do purgatório Oração pelas almas do purgatório Senhor Jesus Dignai-vos pelo sangue precioso Que derramastes no Jardim das Oliveiras Socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a mais desamparada Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue precioso Que derramastes durante vossa flagelação Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela Que em vida me fez mais benefícios Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue precioso Que derramastes durante a vossa coroação de espinhos Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquelas que mais a Santíssima Virgem amou Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue precioso que derramastes carregando vossa cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela Que sofre pelos maus exemplos que lhe dei Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelos merecimentos o sangue precioso Contido no cálice que apresentasses aos vossos apóstolos Depois da ceia Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que foi mais fervorosa Com o Santíssimo Sacramento do altar Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelos méritos o sangue precioso Que emanou de vossas chagas Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela a que me confiastes na terra Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelos méritos do sangue precioso Que saiu do vosso sagrado coração Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que mais padece por minha causa A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus Pelos méritos das lágrimas Que a Santíssima Virgem Maria derramou aos pés de vossa cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que vos é mais cara Levai-a hoje para o céu A fim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Pelas alegrias das almas que desfrutam do céu E pelo consolo das almas do purgatório Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Ó Deus, que concedeis o perdão dos pecados E quereis a salvação dos homens Imploramos vossa clemência Para que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E de todos os santos Façais que cheguem a participar da eterna bem-aventurança Todos os nossos irmãos, parentes e amigos Que passaram desta vida para outra Por Cristo nosso Senhor Amém Que as almas do purgatório Descanse em paz Assim seja Que possamos amanhã Estarmos juntos novamente Para continuarmos nossas reflexões E nossa oração Pelas almas do purgatório O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que por intercessão de Maria Santíssima A Mãe de Deus De São José, seu Esposo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei No dia final